Pessoal, vocês já me conhecem, meu nome é Claudio. Eu já fiz o primeiro vídeo mostrando como o boleiro faz o alongamento, o aquecimento ativo, o aquecimento passivo. E agora eu vou mostrar o trabalho com bola. Como que é o trabalho com bola? Como segurar uma bola? Como encaixar uma bola? E para isso você vai ter como grande aliado a parede. Esse vídeo também, esse treino, na verdade também, ele orienta o goleiro como treinar sozinho. Porque nem sempre as pessoas vão ter alguém disponível para executar o seu treino. Então vamos começar aqui com a bola, como o goleiro deve segurar uma bola. Então é nessa posição aqui, vou mostrar a posição das mãos. As mãos tem que ficar nessa posição aqui, uma posição de concha. As mãos nessa posição, independente da velocidade da bola. Se não for a queima-roupa, você vai conseguir segurar ela até com muita facilidade. Agora, antes disso, eu quero mostrar qual o posicionamento que o goleiro deve ficar no gol. Ele deve ficar, deixa eu mostrar aqui, nessa posição aqui no gol. Aqui na ponta dos pés, o dedo aqui, as pernas assim, fechadas. Aqui, e as mãos aqui, as mãos tensionadas. Não pode ficar, as mãos sempre tensionadas aqui. E as mãos na lateral do corpo aqui, sempre fazendo esse movimento. Esse movimento é para dar impulso ao goleiro. Então ele vai ficar dando esses saltinhos na ponta dos dedos, e assim. Mas o goleiro, principalmente do futebol de salão, ele não pode ficar parado. Ele tem que, um pouquinho para cá, ele tem que ficar fazendo esse tipo de movimento aqui. Vai para frente, vem para trás. Vai para frente, vem para trás. Então ele fica mais ou menos nessa posição. Afasta só um pouquinho. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ele fica mais ou menos nessa posição, de acordo com a bola. Sempre de frente para a bola. Ele tem que ficar fazendo esse tipo de movimento, que é exatamente para dar impulso. É aqui que ele vai ganhar o impulso para defender as bolas. Se ele não fizer esses movimentos fatalmente, ele não vai defender as bolas. Então vou pegar a bola aqui. Fazer com essa aqui na parede. Para a lateral, como que ele pega a bola? Jogou aqui. Ele ataca a bola. Ele ataca a bola. As mãos sempre na frente. Entendeu? Faz essa posição de concha. Joga a bola. Ataca a bola. Ataca a bola. Em defender de lado, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Ataca. Ataca a bola. Ataca a bola. Ataca a bola. Ataca a bola. Independente da velocidade da bola, você vai conseguir segurar, se você fizer o movimento das mãos, correto. Ataca a bola. Vamos lá. Vou fazer mais umas dez vezes aqui, só para... Ataca a bola. 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 Agora para fazer o trabalho Encaixa aqui Para encaixar uma bola Você tem que fazer esse movimento Você vai Com a perna na frente E puxa a bola para você Essa bola vem um pouquinho do lado direito Você puxa a bola para você Vem do lado esquerdo Fazer esse movimento aqui com a perna Puxa para você Ou simplesmente Assim Você puxa a bola para você Fazer mais uns três aqui Pode dar uma palma